Ejeita o mal deste mundo E venha Jesus te entregar Seu santo amor é profundo Jesus quer te abençoar Oh, venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele dê amor E com Deus nos reconciliou E enchei todo mundo a vaidade Pois ela te quer seduzir Da graça e da santidade Jesus pode te revestir Oh, venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele derramou E com Deus nos reconciliou Propósito firme e constante Esteja em teu coração Jesus não te quer vacilante Amém Amém Real salvação Oh, venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele dê amor E com Deus nos reconciliou Amém Amém